Caio, você falou muito sobre o olhar hoje, né? É o seguinte, como manter um olhar de luz sobre quem me prejudica se os fatos falam por si e eu não posso nada contra a verdade senão em favor dela? Como eu posso? Como manter um olhar de luz sobre quem me prejudica se os fatos falam por si e eu não posso nada contra a verdade senão em favor dela? Ué, poder contra a verdade é o quê? É dizer, ele é mal, então eu vou ficar mal também? Os fatos que se impõem é a maldade do outro. É. O que é que ele está, ele ou ela, eles estão dizendo a ela. Já que o outro é mal, eu vou responder mal porque ele é mal, eu não posso negar que ele é mal, então deixa eu dar a mesma resposta. Deixa eu vencer o mal com o mal? É só se você não é discípula de Jesus. Aí, minha querida, faça a lei do cão mesmo. Roge e parta pra cima. Você não é de Cristo. Você é só um... Uma mulher carnal. É só uma predadora a mais no mundo. Mordendo, grunindo, ciscando, agredindo. Mas se você é de Cristo, nós estamos aqui pra viver contra o mundo, a nova humanidade. Eu estou aqui pra viver contra o mundo, a nova humanidade. Tem um decreto de posse de porte de armas. O que é que vai mudar na minha vida? Nada. Eu nunca tive armas, nunca terei armas. Detesto armas. Aprendi a me defender com as minhas mãos, desde jovem. Aprendi a me defender, e a defender quem está em volta de mim, e ando sem medo. Agora, claro, que se quiserem me dar um tiro de longe, podem me dar. E aí, tanto faz. Agora, vai ser muito difícil, desarmadamente, o indivíduo querer vir me ameaçar. E com armas. Já tentaram me ameaçar várias vezes, eu nunca dei a mínima. Já vi cada trabucão enorme na mão de cara, no meio da noite. O que é que o senhor está fazendo aqui? Eu digo, o que Jesus me mandou vir fazer aqui? Baixe isso aí em nome de Jesus, e o cara, ó. Centenas de vezes. Não foram algumaszinhas, não. Então, eu sei quem me habita, eu ando sem medo, sei qual é meu escudo, qual é minha autoridade. E pratico isso. Se o meu inimigo tem fome, eu dou de comer. Se tem sede, eu dou de beber. Se o meu inimigo perder tudo e ficar nu, eu visto, eu cubro. Eu não quero vencer o mal com o mal, porque quem tenta vencer o mal com o mal, é vencido pelo mal, com o qual tenta vencer o mal. ninguém nunca venceu o mal com o mal. O mal como instrumento de enfrentamento do mal, destrói aquele que usa do mal, supostamente contra o mal, e acaba ficando muito pior do que o mal que ele usou para vencer o outro. Como já dizia o Nietzsche, você olha profundamente para o abismo, o abismo olha de volta para você, meu companheiro. Então, eu não sou assim, eu sou de Cristo, espero que você seja também. Porque só se você não é de Jesus, não crê em Jesus, não crê no Evangelho, é que o seu argumento está dentro da filosofia predatória do planeta. Me fez mal, eu vou fazer a ele, é olho por olho, dente por dente, é cacete no cacete, a gente vai trocando em equivalências o que recebeu, e se puder até aumenta a potência. Mas no Evangelho não é assim. Com Jesus, a gente vence o mal com o bem. E a admissão da maldade do outro, não faz nada comigo, eu só lamento por ele, mas eu continuo a ser quem eu sou, vencendo o mal com o bem. É que aparentemente, minha filha, você não entendeu nada, coisa nenhuma. Você disse, o fato é irretorquível, ele é mal. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. E você transformou a maldade dele numa verdade, a qual você tem que se submeter em obediência, usando as mesmas armas do outro, para o enfrentamento. Não entendeu nada do Evangelho. Eu lamento muito. Porque você teve até o ardil da construção sutil da frase, mostrando que você é uma menina inteligente, mas não compreendeu nada do Evangelho. Agora, se o teu negócio é a lei do cão, vai para dentro, né? Se o teu negócio é esse, você não precisa nem se preocupar com Jesus, nem citar a Paulo, nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade, porque não te interessa a verdade, só interessa, nesse caso, a equivalência de poderes para o enfrentamento, olho por olho, dente por dentro. E aí, ó, te sobrou na melhor das hipóteses Moisés, mas Jesus para ti morreu em vão. Entendeu? Vamos lá. Sobrou Moisés para... Sobrou na melhor das hipóteses Moisés. Jesus morreu em vão. Mas Jesus morreu em vão. Até aqui. Vamos lá. Vamos lá. É.